Fala rapaziada, esse daí é o primeiro megão de pitbox da comunidade do Antares, já é rapaziada? Vamo deixar o bagulho rolando, só novidade pra rapaziada, muita música boa, só novidade, já é só novidade, só exclusividade, pega a visão, pega a visão rapaziada Conhece sua malha processada? Ai não, não conhece não, pergunta pra sua prima que ela não conhece o piranha Topa, topa da amarela, topa da amarela, é os cara que te fã, que te come aqui na favela Topa da amarela, topa da amarela, é os cara que te fã, que te come aqui na favela Saca do saca, você tá piscando, tá com vontade de dar? Então chama o Dudu, chama aí o malucão, chama aí o Andrézinho, chama aí o Manu Peiá Chama aí o Manu China, que eles vão colocar, que eles vão colocar Você de quatro empurrar o peru, puxar o cabelo e tapar no cumbu Você de quatro empurrar o peru, puxar o cabelo e tapar no cumbu Ah, fico de quatro, que hora é essa? Eu jogo a bunda, eu jogo a pé, 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 cá Tu tá ligado que eu gosto, beça Quando o teu piro me penetra E aí meu mano, sou a malha sucessada do Youtube Tá trabalhando com lança? Ah não, não tá não? Pensei que tivesse E tu é o cara que mais lança vídeo bravo No Youtube, porra Vem, seráquinha, vem, seráquinha, vem, seráquinha, vem, vem Vem, seráquinha, vem, seráquinha, vem, vem Vem, vem, vem E que o amor não tá chamando, a voz fica se ganhando Sentar e Ika Ninguém, t eks é os caras do momento Taca, pizza, pizza, gala'rga'rga'r é tudo mesmo Taca, pizza, gala'rga'r é tudo mesmo Taca, figura, gala'rinha, larga'r é tudo mesmo Taca, linga, Brighton, gala'r é tudo mesmo Taca pica na nobi, bota ela, bota ela, bota ela pra mim Taca pica, taca pica e laga laga tudo bem Vem piranha, vem piranha, vem transa, vem fuder Vem piranha, vem piranha, vem transa, vem fuder Porra, moleque da firma, vem transa, vem fuder Com o moleque da fila, imorda o jorim da paz com o secretário e obesa Com o carro Dudu, aleguinho Dodô e meu mano Devin Escolha aí, pra quem você quer dar Você tá brincando, né? Quer mexer com o Somália, sucessada do YouTube Tu vai ficar enguiçado, porra Aqui é máquina de luta, né? Que tá te incomodando, é o pentão de brinta Que tá te incomodando Se virar nos brinta, que hoje tu tá fudido Se virar nos brinta, que hoje tu tá fudido Que tá pão de bica entrando na tocha e bica Que tá pão de bica entrando na tocha e bica Com o mundo a dois mais vinte e oito, claro é brinta Que tá pão de bica entrando na tocha e bica Vem piranha, vem piranha e traz a bucetinha Vem piranha, vem piranha e traz a bucetinha A trocada é um pesadelo, vai te dar regalinha A trocada é um pesadelo, vai te dar regalinha Vem com a porra, vem com a porra da xerax, xerax, xereca Que o complexo toma, toma Vem com a porra da xereca, que o complexo toma, toma Faz o sinal do 5 Faz o sinal do 5 O pê de canto do Andares Tu vai ficar tranquilo Faz o sinal do 5 Faz o sinal do 5 O pê de canto do Andares Tu vai ficar tranquilo Uma acertada daquela nervosa E faz o tempo que tu foi, hoje tu tá de volta Eu sei que tu gosta Essa é a hora Não acredito que você quer Não sei o que aconteceu com a gente O cara que mais desfala a música na internet Você deu uma forma de acessar Você não vai morrer a gama Os alemão tem medo Tá topado ou boda É só moleque bom de dedo Juni da Vasco convocou O bordão é que te panha No baile do Andares Galegui come a porra, come a porra, come a porra, come a piranha O DJ só sobe a piranha Não tem que come a piranha O DJ sóbe a piranha O botão é que o secretário E o meu balão é que o galegui Vai botar e botar na boca Na buceta e no cozin Vai botar e botar na boca Na buceta e no cozin Safado, nós mete bala, piranha, medo, piru É que o botão Juni da Vasco Já te avistou na pista O galegui e o secretário Já te avistou na pista Mais brabo que eu sou malha sucessada Ainda tá pra nascer, bebê Eu sou malha sucessada É o frente do YouTube, entendeu? Toma, 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 toma safadinha Muito, muito bom socar nessa buceta apertadinha Ainda tá pra nascer, bebê